Eles utilizam tudo, sela, reio, cabresto, freio e até botas. Conduzem os cavalos adestrados em liberdade. Nesse momento, o aprendiz e animal entram em uma grande sincronia. E quem tinha medo de montar, acaba se encorajando com essa diversão. Esse é o caso de Ana Luíza. Monta no cavalo, corro. Cavalo, ninguém desiste. As aulas de demonstração que eles fazem na arena acabam sendo um show de treinamento. E não existe idade para praticar esse esporte. Para controlar o animal e fazer ele realizar todas essas provas, é preciso muito exercício. Vinícius Oliveira decidiu entrar nas aulas de equitação após ganhar um animal do pai. Depois de muito esforço, hoje ele já consegue andar sozinho. Eu comprei a minha primeira égua e assim, eu gostei muito de andar a cavalo. E eu queria mais, aprender mais. Então eu comecei a fazer a equitação. E aí, tu achou difícil no começo? Muito, é muito difícil. É muita coordenação. Eu ainda sou um pouco lerdo. Aí, isso foi o que dificultou muito no começo. Quem visita aqui o Ara se apaixona pela figura principal da equitação, que é o cavalo. Eu nunca havia montado, essa foi a primeira vez. E posso dizer que realmente é apaixonante. Muito do comportamento calmo e amigo dos cavalos do Ara se deve a um método de treinamento especial. Após adestrado, o animal é utilizado como uma forma de terapia para vários alunos. Eu ficava geladinha, ficava morrendo de medo. E agora? Tá melhor. Eu já me acostumei. Para o professor dessa garotada, o hipismo é, antes de tudo, uma arte que faz bem para a saúde. E pode ser vista também como um esporte. O cavalo, ele traz um benefício muito bom para a saúde. Principalmente, para as pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa assim. É tanto que ele é usado na área de ecoterapia. Então, o cavalo, ele faz um bem muito grande para quem tem problema ou não. Ele é um remédio. Ele é um remédio.